Você quer manutenção e assistência do seu computador? Olivetec, a tecnologia que conecta você ao futuro. Olá pessoal, esse vídeo aí é do jogo de Precision 3 chamado Grandurismo 6. Eu joguei para tirar a licença para os eventos do Internacional B. E o ano de lançamento do jogo é 2013. E o plataforma é Precision 3. O devedor é Polarispone Digital. E o gênero do jogo é Corrida. Alguns instantes vocês verão eu jogando para tirar a outra licença no Grandurismo 6. Vamos ao jogo pessoal, vamos lá. E mais um gameplay do jogo do Grandurismo 6. Aqui agora estou no minuto do Precision 3. Já já vou iniciar o jogo. Aí vai o jogo do Grandurismo 6. No início. Com aviso. No início do jogo. Aí vem a introdução. Vou passar direto. Não vem a introdução não. Aqui, estão vendo que o Internacional B está fechado ainda. Estou no Internacional A. Aqui. Embaixo tem o local da licença do Internacional B. Para tirar ainda. Preciso tirar essa licença para abrir os eventos do Internacional B. Vocês viram que está fechado. No menu. Agora vamos às etapas para tirar licença. Então vamos lá com essas etapas. Já tem um carro selecionado por mim. Aliás, pelo jogo que selecionou o carro para usar. No teste. Quer instruções como ir no teste. Vamos lá. Passar pelos Cones. Opa. Opa. Estourei o tempo. Eu queria. Pelo menos pegar o troféu de. De bronze. Tentar de novo. É. Será que eu consigo? Não. Consegui. É. Isso aí. Tem que perseverar. Perseverança. É uma virtude cristã. Tem que perseverar. Nossa vida é interessante. Replicar nossa vida. Perseverança. Bati nos cones. Desqualificado. Fiquei. Fiquei. Vamos tentar de novo. É. Na perseverança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até agora. Tô indo bem. Opa. Opa. Acho que vai. Estourou o tempo. De novo. Aí vou eu de novo. Na perseverança. Perseverança é uma virtude. Agora eu vou ver se consigo. O troféu de bronze. Acho que vai. Pronto. Pelo menos consegui o troféu de bronze. Estão vendo que eu não sou. O. O. O bonzão. O melhorzão. Do grandismo 6. É. Tirar todo. Todas as medalhas de ouro. Na licença. De primeira não. Agora eu vou nessa parte. Do teste. Negócio não sai da pista. Fazer umas curvas. Forma de S. Vamos ver. Se eu irei. Ir bem de primeira. Ter os tempos. O de ouro é 17 segundos. Então vamos. Vamos ver se eu consigo fazer direitinho. A curva. Até agora tá bem. Vamos ver se eu consigo. Chegar no tempo certo. Consegui uma melhora de. De prata. Tá bom. Tá ótimo. Passei. Mas vamos. Ao terceiro teste. A hora de conjunto de curvas consecutivas. Ainda mais complexo. Outra vez as curvas. A subida e a descida de pistas tornarão para lá. Vamos. Vamos ao desafio. De ouro. De ouro. De ouro 18 segundos. E de bronze. 22 segundos. Vamos lá. Andando, andando, andando. Andando, andando. Pense de primeira com seu. Passar. Direitinho. Direitinho. Opa. Vai. Consegui. Peguei um bronze. Consegui passar. Muito bom. Vamos. Vamos ao quarto teste. Penúltimo teste. Vamos. Tem um desafio com curvas desafiadoras consecutivas. Cruzar a linha de chegada sem sair da pista. O negócio é ir bem a corrida aqui. O teste. É rígido. Não pode sair da pista. De jeito nenhum. Tá bom. Eu vou me esforçar para isso. O tempo é 28 segundos. De ouro. De bronze. 34 segundos. Para mim já é bastante tempo. Escuvas. 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 Até agora tá bem Vê se eu consigo Consegui Peguei um bronze de novo De primeira Peguei o troféu Agora vamos Ao último Dei uma volta Uma pista de terra Acho que vai ser mais difícil Pista de terra É, estamos aqui pra isso Qualquer coisa Eu vou perseverar Caso eu não ir de primeira Vamos lá Companheiro Ixi Tá difícil É Tá perto Consegui um bronze Muito bom Não foi tão difícil Foi isso que eu imaginei Consegui passar Fiz tudinho Os testes Pra ter licença Da Da Licença Do Internacional B Ó Minha licença Eu tirei Licença Internacional B Johnny 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 Da Silva Minha carteira Aqui Estão vendo agora Minha carteira E ainda eu ganhei um carro E ganhei um troféu Carre... Caracterista Nacional A Tirando a licença Internacional B Vou descer Vou usar esse carro Agora Pronto Vamos ver o que mudou A licença Internacional B Já foi Feita Tirada Estão vendo Que abriu lá O Internacional B A classe Abriu outras coisas também Vamos dar uma olhada Aqui Tem coisas que liberou Aqui Abril É Agora tá aberto Internacional B Vai jogar Nos eventos Aí Ah Então É isso aí Pessoal Então É só isso Até mais Se Deus quiser Até o próximo vídeo E tal Então tchau pessoal Até mais Se Deus quiser Até o próximo vídeo Tchau Falou Até mais Se você gostou desse vídeo Pode apertar aquele botão Joinha Aquele botão gostei Se você gostou desse vídeo Se quiser me acompanhar Meus próximos vídeos Se inscreve no canal O canal do Johnny Meus próximos vídeos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma